Olá, bem-vindos a mais um programa Encontro Interior. Eu sou a Aline Lima, instrutora do Imedic. E eu vou dedicar alguns programas para falar das fases da Lua. E hoje, no programa de hoje, a gente vai falar sobre a Lua Nova, a Lua Escura. Vamos entender o que é isso? A Lua Nova. A Lua Nova é aquela que a gente não vê no céu, tá certo? Lembrando que a Lua não tem luz própria. O brilho da Lua que a gente vê, na verdade, é reflexo dos raios do Sol, tá certo? Da luminosidade do Sol, e que conforme o caminhar desta Lua no céu, ela vai mudando de fase, de cheia para crescente, para minguante e para nova. Na nova, nós não vemos a luminosidade, ela não reflete o Sol. A gente vê o lado que chamamos, o lado escuro da Lua. E daí, em muitos lugares, a gente vai encontrar que essa Lua é uma Lua escura, e, portanto, uma Lua difícil, uma Lua de sombra, alguma coisa assim. Realmente, se a gente for procurar até nas coisas mais antigas, a gente vai ver que os grandes terremotos e destruições da Terra, dá até vontade de ter aquela risada mágoa, mas que essas grandes catástrofes aconteceriam em uma Lua Nova. Bom, quando a gente pensa nisso no passado, lá do passado, passado, lembra que a gente não entendia muito bem o que acontecia no céu, tá certo? A gente falava assim, olha, eu vejo luz, com luz, para andar com a luz da Lua cheia durante a noite é bem mais fácil, não é isso? Porque ela ilumina, eu consigo ver. Na Lua Nova, eu não tenho essa luz à noite, então, tudo fica muito mais escuro, eu não consigo ver, estou na escuridão, a dificuldade é maior, eu tenho medo do escuro, porque eu não vejo o que está se aproximando. Então, essa ideia da Lua Nova como algo negativo vem muito dessa história, mas ela não tem nada de negativo, até que se a gente for parar para pensar, que é o que eu costumo falar nas aulas, que a Lua não tem luz, se a luz que ela mostra é do Sol, se ela mesmo não tem luz, poderíamos dizer que a verdadeira face da Lua é escura, por que não? Se a luz não é dela, não é verdade? Então, para desmistificar um pouquinho, né? Então, a Lua Nova, ela traz sim uma energia de escuridão, a noite está mais escura. Então, quando a gente pensa em atividades para se fazer em uma Lua Nova, nós vamos encontrar muito a parte da interiorização, momento de reflexão, autoanálise, é isso que traz essa Lua Nova. Ah, mas não é negativo, então? Aí, depende, você faz uma autoanálise, às vezes você descobre umas coisas que não são muito legais, não é verdade? Você fala assim, puxa, falei que ia fazer, não fiz, puxa, fiz isso e não era para fazer, isso não é legal. Então, quando você faz essa autoanálise, nessa Lua Escura, eventualmente você enxerga algumas coisas escuras dentro de você, porque é uma autoanálise, tá certo? Coisas que você fez que, pensando bem, não foram legais. Faz parte da autoanálise, mas também faz parte do aprendizado, porque daí é nessa hora que você fala, puxa, não gostei, qual que é o melhor que eu posso fazer? Não repeti, não é verdade? Isso é o aprendizado, então é isso que a Lua Nova traz. E por isso que ela é dada como uma Lua Escura, por conta dessa parte de autoanálise mesmo. Então, Lua Nova é uma Lua, assim, muito boa, para quê? Para essa análise, para essa reflexão, para estar com você. Lua Nova é uma Lua, assim, muito boa, para estar com você.